Muda o mundo conforme eu mudo Se tudo fosse como eu queria Tudo seria paz e amor Tudo seria poesia Mas assim como na poesia Existe um ponto final Canta funk foi o meu refúgio Pra não ir roubar no sinal Acredito que desde pivote Cê sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo Esse sonho mudou Fala onde que eu encontro amor Me diz que eu vou buscar Fala onde que está a dor Que eu não passo por lá Falo coisas vezes sem pensar Mas às vezes é difícil lidar Não tenha um ponto de equilíbrio Mesmo que ele venha a desequilibrar Quantas vezes eu pensei pequeno Reclamei sem precisar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só os loucos entendem Coloca entre parênteses Vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só os loucos entendem Coloca entre parênteses Vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar E a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar Mudar o mundo conforme eu mudo Se tudo fosse como eu queria Tudo seria paz e amor Tudo seria poesia Mas assim como na poesia Existe um ponto final Canta funk foi o meu refúgio Pra não ir roubar no sinal Acredito que desde pivote Cê sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo Esse sonho mudou Fala onde que eu encontro amor Me diz que eu vou buscar Fala onde que está a dor Que eu não passo por lá Fala coisas às vezes sem pensar Mas às vezes é difícil lidar Não tenha um ponto de equilíbrio Mesmo que ele venha desequilibrar Quantas vezes eu pensei pequeno Reclamei sem precisar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só os loucos entendem Coloca entre parênteses Vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só os loucos entendem Coloca entre parênteses Vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar Que a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só os loucos entendem Eu tento enxergar a madeira Eu tento enxergar o mundo